Opa mano, tranquilo? Meu chapa, há quanto tempo eu tô na paz Ah, graças a Deus mano, graças a Deus É mano, é isso aí É Mas fala aí mano, o que você tá achando aí desses novos vídeos do JP Dragon? Ah meu parça, mas você quer minha opinião sincerona, assim, sincerona mesmo? Ixi irmão, tá me estranhando cara, claro que eu quero sua opinião sincera mano, formada, prontinha mano Tô vendo que você já tem sua opinião mano, me fala, ó, sinceridade cara Mano, vou te falar a real cara Preferia quando era criança Ah mano Cê também hein Só espero que o microfone não tenha bugado mano, meu Deus do céu Bom, após esse começo de vídeo extremamente aleatório velho A gente tá aqui jogando Dragon Ball FighterZ mano É, porque o JP Dragon não sabe gravar jogo novo né mano, só sabe gravar jogo velho E seguindo essa lógica maravilhosa aqui, a gente vai jogar no modo offline Porque meu jogo tá desatualizado né, além disso tá desatualizado É o meu youtuber mais falido do mundo Mas enfim mano, a premissa do vídeo é, a gente vai lutar aqui no FighterZ Cada luta a gente vai usar personagens diferentes Porém meus queridos amigos e amigas Após cada luta, a gente vai aumentar o grau de dificuldade da CPU Então mano, vai ser tipo, daqui a pouco a CPU vai estar me solando com 3 golpes, tá ligado? Porque ela no estado máximo é tipo um Goku Nutri Instinct Ninguém tanca, ninguém sola E eu espero que vocês curtam isso aqui mano Porque é o roteiro que eu escrevi pra hoje Vamos começar rapaziadinho, vamos lá então A gente tá com o personagem aqui, o Goku Base Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Kakawami e ao Gabriel Tilleman Esses dois maravilhosos por me cederem a conta deles Pra ter acesso a todas as DLCs Muito daoras, muito obrigado mesmo Enfim mano, vamos lá, vamos no 3v3 que é o padrão Aí a gente vai jogar sem limite de tempo né E aqui na força do comp, meus amigos A gente vai diminuir velho, lá pra 1 Nossa, o bot vai ficar parado velho Aí não, começar no 1 é pouco mano Vamos começar aqui no 10, no 10 e no 10 Como eu falei, todos os personagens aqui desbloqueados Cara, meu Deus do céu velho Isso é pra poucos Caso não é pra mim, porque eu tô pegando dos meus amigos Mas de qualquer forma Vamos lá velho, eu vou... Deixa eu ver quem eu vou pegar mano Kuririn mano, que eu lembro que eu gostava de jogar com o Kuririn Vou pegar um de DLC também aqui mano Vou pegar o 17 O Goku, o Super Saiyajin Mano, só pra deixar claro Quando eu jogava esse jogo, eu já não jogava bem velho E agora que eu fiquei muito tempo sem jogar Ai, que negócio vai ser ruim mano Enfim, vamos escolher os vilões aqui mano Aqui no estágio a gente vai de aleatório mesmo Ai meu Deus, há quanto tempo que eu não jogo isso velho Não, vamos ver então Nossa, na dificuldade 10 velho O bot, percebam que ele é inofensivo mano O cara não faz nada mano É quase um boneco de teres esse cara Ele tá existindo aí mano Vamos acabar logo com isso aqui então mano Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa Aí bolinha Ah, ó Aí você lança aqui Tá mano, eu tô meio enferrujado Mas eu ainda lembro de algumas coisinhas aqui velho O Android 17 super machista opressor Batendo na própria irmã velho Nossa mano, essa luta aqui é feia hein velho Meu Deus do Zé Que vocês tão vendo cortado Se não vocês veriam Caraca, que noob Bom, não dava pra esperar muito mais né O bot tá nível 10 mano Vamos aumentar agora Certo rapaziada Aqui ó, no 10 a gente vai pra 20 agora Mano, agora eu vou pegar Goku Black Tenshinhan E Gotenks Aí de inimigo eu vou pegar Broly Base Piccolo E Majin Bu Bora mano, ó Vamos ver como é que vai ser o comportamento do bot Ele já ataca Ele já ataca mano Nossa Nossa Nossa, eu vou perder pro bot no nível 20 mano O Broly já foi de vala Nossa mano, tem muita coisa que eu não lembro desse jogo velho Nossa, mas é ridículo O bot mal se mexe mano Não, não mudou muita coisa não mano Agora a diferença é que o bot ataca E só isso Ah é, agora aqui do vinho a gente vai pra lá pro 30 Meu Deus Mano, se eu pegar dois times iguais velho Tipo, um time contra um outro time exatamente igual O Marano de Velo 30 também não mudou muita coisa não né Ah, agora ele defende pô Mas ainda tá sem pão mano Nossa, ele me deu um contra-ataque Filha da Mãe Bora aí, Antico Hoje você vai de vala Nossa, eu lançou logo o René Rago Fuken Sai filha da Mãe Nossa, eu esmaguei Ah, poxa mano Era só o que eu queria velho Terminar com o especial velho Bom, até o 30 você vê ali que o bot mal se mexe né mano Agora a gente vai dar aquela checadinha no 40 mano Vamos ver como é Acho que terminou muito ainda não velho Vamos lá mano Ó, a mecânica do mestre é diferente né velho Ele pula mano pra cima do cara, é diferente velho Nossa, os caras já metem combo Eu nunca joguei de Goku GT hein Vamos ver como é que é a parada aqui ó Nossa, o cara vai esmagaçar a criança mano Quase que perdemos o Goku GT Mas a gente ganhou Que que é isso? Se der tudo certo a gente consegue fazer um final dramático Ah mano, eu falhei no final velho Apertei bolinha só que tava no ar Mas é claro que eu não ia deixar vocês sem esse final dramático velho Olha aí ó Você prepara ali o Kamehameha o Gohan Fih Só concentra energia mística Você é louco O cara já ganhou a luta antes sem eu soltar o golpe Da hora velho Dá aí Dá aí céu É um dos finais dramáticos mais da hora do jogo Hora do 5 então hein Metade cara Ah mano, tô com preguiça aí, botou aleatório mesmo, tudo Caraca, caiu duas Videl Qual que é a chance? Bora Ó, essa aí já tá mais ligeira ó Já se mexe mais, já é mais ativa, entendeu? Já não é tão morta Ainda tá mole velho, ainda tá muito facinho Ó, trocou de personagem Tá fazendo uns combinhos Eita poxa mano, quase morri Ó, só o combão Nossa, esse combo Nossa, a Videl acabou com a Videl Não, ainda é fácil Ainda é bem fácil o cinquentinho aqui mano Bem tranquilinho Agora a gente vai levar o nível A gente vai pro 60 mano Ó, a CPU A CPU tá muito mais ligeira ó Nossa, eu vacilava eu vou perder Olha Defendendo os caramba Já tô quase morrendo aqui com o Vegeta Caraca, tô muito concentrado mano Vegeta, pelo amor de Deus Vegeta vai morrer Não Nunca Consegui ainda levar mano E não mataram o Vegeta hein Caraca, não quebra a defesa por nada dessa bagaça mano Olha Morre então Beleza Já deu Já deu uma dificultada Agora tá legal de jogar mano Mas vamos aumentar ainda mais o nível 70 Vai mano, agora a gente vai só de Só de Goku Mano Goku Black Goku O Goku Contra O Goku O Goku E o Goku Goku contra Goku mano Nossa, já comecei como? Tomando na minha barriga Defendeu tudo Filha da mãe mano O cara não abre brecha mano Não, beleza O blot ainda tem suas falhas ali O bagulho é você se aproveitar delas Entendeu? Senão você se lasca mano Igual o boi E ainda tem o Goku Blue ali na reserva mano Caso dê merda a gente tem o Goku Blue Ele veio um como ferrado agora Tchau Morre cara Meu pai Matei, caramba Caraca, agora a gente vai pro 80 É isso mesmo? Mano, vou pegar meu time principal mano Meu time principal pra quem não sabe É o Goku Blue O Goku Rosé E o Hit Vou pegar aleatório Olha o time Olha o time adversário Ai meu Deus Já tô com medo Nossa, eles já estão tancando a minha técnica Me lançaram um counter Que que foi isso, véi? Que que é isso, mano? Não consigo brecha, véi Um meu já foi Um meu já foi, mano Derrubei um Derrubei um deles Caraca, eu tô muito concentrado, mano Mal tô falando, véi Consegui derrubar dois Só falta o Best Rikami Só que ele Não, ele vai virar o Ju Quer ver que ele vai virar, mano? Peguei no especial Ai, é um V1 Peguei Levei, mano Meu Deus Levei, véi Oh, essa daqui foi difícil Essa daqui foi muito difícil, mano Meu Deus do céu, mano 90, velho Vamos logo pro 100, né, mano? Já tá aqui na cara do gol Vai logo pro último Ave Maria, se eu ganhar Eu sou o melhor Vou pegar só as fusão agora também, ó Vambora, rapaz Só a fusão e o Jiren Agora não deixa respirar, entendeu? Ó lá Se deixar, acabou, mano Ele faz um combo Ele acaba com a sua vida Porque ele faz um combo 100% Uh, tomei Ela refletiu meu Kamehameha Filha da mãe Errei o especial, cara Perdi três barras de fico Mas você pode que não tá no nível 100? Como que é possível? Tá ganhando? Ah, tá Agora sim Nossa, o Jiren Eita, poxa Que que eu fiz? Eu não sei Morri Agora eu faleci Eu vou ganhar no nível 100 Eu não acredito Pô, personagem muito apelão Ah, mano Se o Jiren virar Eu vou ficar muito bravo, mano Não 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 creio, velho Eu sei que era bot Tipo Né, tal Mas, mano Eu ganhei no nível 100, velho O inacreditável Mano, eu vou provar pra vocês Que realmente tava no nível 100 Entendeu? Eu vou voltar lá pra salas E vocês vão ver Não, eu não vou nem cortar, velho A gente vai já daqui Pra lá Pra vocês verem que realmente Tava no 100, mano Vocês podem muito bem falar Não Foi forjado Ele não estava Bom, a sala salva A última configuração A sala chega lá e salva, mano Então eu vou mostrar pra vocês Que realmente tava no 100 Não tem corte Tá, eu tô falando aqui, inclusive Pra me lembrar de não cortar Não corta a JP Dragon da edição Por favor Vamos lá, então, mano Iniciar a batalha Você vê aqui, ó Tá 100 Eu ganhei Com o bot no 100 Meu Deus do céu, mano Mas é Só pode ser, né, mano É o JP Dragon, velho Enfim, rapaz Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado a todos que acompanharam De verdade Se você acompanhar até aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa as notificações Até o próximo vídeo Olha pelo seu acesso Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí